Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu ia fazer um vídeo diferente, mas porque eu tenho lido muitos comentários eu resolvi conversar um pouco com vocês e amanhã eu gravo o que eu tava pensando. Mas eu coloquei o vídeo do tour, né, da minha sala, da minha cozinha e vocês conseguiram ver lá fora, né, pela janela e tal e muitos de vocês comentaram sobre o fato de não ter portão, de não ter muro alguém perguntou se eu morava em condomínio fechado, essas coisas então eu queria conversar um pouco mais sobre isso com vocês porque eu sei que é uma curiosidade mesmo. Quando eu cheguei nos Estados Unidos também foi um, não um choque assim, mas eu fiquei surpresa eu já tinha visto na televisão, mas eu não sabia que era tudo assim e realmente é, independente da área, eu acho que só milionário, né amor, que vive em condomínio fechado acho que só quando você tem uma casa muito, assim, com muito, você tem muito dinheiro existem condomínios fechados, sim, mas é uma coisa bem, bem além, assim, não é tão comum e principalmente na nossa cidade, tem condomínio fechado na nossa cidade? Eu acho que não, nunca ouvi falar. Eu também nunca vi. Tem condomínios, assim, de apartamentos, mas mesmo assim não é fechado, nenhum tem portão eu vou tentar filmar algumas coisas, assim, pra vocês, pra vocês terem uma ideia mas realmente não tem portão, não tem grade algumas casas gostam de ter grade no quintal de trás eles colocam, eles colocam um muro, assim, de uma, não, uma cerca de madeira sabe, pra separar, às vezes tem criança, às vezes tem cachorro aí pra segurar eles pra não ir no vizinho aí eles colocam cerca, mas é mais por privacidade, não por segurança Amor, alguém perguntou, assim, o que você acha, assim, que no Brasil o pessoal tem que pôr grade? alguém falou, assim, eu acho que é melhor você não voltar, não, porque essas coisas aqui não existem a gente viver, é, livre, assim isso seria um choque, muito, não choque, assim, uma coisa muito difícil de se acostumar, né? Eu acho que não, porque a gente nasceu lá e é normal isso e a gente vai pra lá toda hora, não sei o que, mas se, tipo, as filhas dos nossos amigos, se elas não é brasileira, não vão é, é verdade, elas são filhas de brasileiro, mas nasceram aqui mas é o seguinte, ainda assim, por exemplo, a minha amiga americana não tranca a porta ela não tranca a porta, ela deixa a porta aberta e isso é muito comum em vários lugares só que nós, como viemos no Brasil, a gente, em potes alguma, deixa a porta aberta a gente não deixa a porta aberta do carro, porque já tá na gente já tá, né, já tá gravado, carimbado na nossa cabeça então a gente sempre tranca tudo mas a maioria do pessoal aqui deixa aberto a gente tá na estrada, eu vou mostrar um pouco pra vocês em pleno abril, primavera está nevando não sei se dá pra ver, dá pra ver aqui, ó, no canto está nevando já vai acabar bril, vai entrar maio e nada das flores essa é a parte ruim de morar num lugar frio nós estamos indo numa casa de um amigo e eu vou mostrar um pouco da vizinhança aqui pra vocês ó, esse aqui tem cerca, mas porque tem piscina então é muito perigoso outras pessoas não morrerem afogadas e tal eles se protegem dessa forma mas é assim, ó, são casas sem portão alguém até falou assim que é estranho que a porta é na rua assim, é verdade, realmente pra gente foi estranho também mas é assim, ó gente, tá nevando bastante começa um pouquinho agora e eu vou contar pra vocês tá vendo que tem os carros pra fora? olha ali atrás, ó, o quintal atrás tudo aberto um parquinho e tudo vou contar um segredo pra vocês o americano não todos, né? a gente fala americano, mas a gente tá eu tô generalizando, mas não são todos mas muitas pessoas aqui tem uma garagem e elas não guardam o carro na garagem porque elas tem tanta tralha que guarda só as tralhas na garagem e o carro fica pra fora hoje a gente veio comer aqui num parque normalmente eles fazem evento beneficente pra arrecadar dinheiro pros bombeiros e aí eles vendem churrasco na nossa área aqui é muito comum linguiça eles são muito famosos pelas linguiças então eles vendem linguiças hambúrgueres e tal e aí eles sempre eles fazem isso uma ou duas vezes por ano pra arrecadar dinheiro pros bombeiros pra comprar equipamento novo essas coisas e tá lotado tão frio é um parque lindo lá atrás depois vou ver se dá pra mostrar mas tá muito, muito frio parou de nevar pelo menos ali atrás são nossos amigos mas a gente vai comer tomando de fome e eu vou mostrar pra vocês é bem simples normalmente é um pão e uma carne mas nada mais mas isso é diferente aqui é um galpão onde é eu acho que se tivesse calor eles faliam fora mas como tá frio Christopher be careful, buddy gente, por essa eu não esperava tá lotado, lotado ó o prato ali, ó tá muito, muito cheio nem sei se vocês vão conseguir me ouvir gente do céu, que loucura quase que não acha lugar pra sentar olha minha comida sei que vocês vão achar estranho mas eu peguei frango ketchup e eu passe feijão vou tentar beber um pouco say hi Christopher e tá comendo linguiça e esse feijão é meio doce é uma delícia mas é isso aí tá uma loucura eu vou gravar depois que não vai dar pra conversar até mais gente, vai entender aqui tá igual no Brasil nevou o tempo ficou nublado agora tá sol não tá calor mas tá sol e e deu uma esquentadinha mas gente, que loucura a primeira vez que eu fui naquele evento e aparentemente é bem tradicional na cidade o pessoal aqui você nunca foi vem aqui não, nunca vim mas nossa, meu cabelo tá todo mal por causa do vento eu lembrei de uma coisa que eu queria contar esse negócio da segurança teve uma vez aqui que eu fui assaltada eu morava em Ohio lembra amor? foi uma coisa muito terrível porque assim tudo que eu falo gente, vocês tem que pensar que os Estados Unidos é gigantesco como o Brasil então, tudo são por áreas entendeu? então aqui é uma área mas se você for pra Chicago Nova York cidades grandes claro que tem mais violência não é tão tranquilo claro que as pessoas trancam as portas então tudo depende de onde você mora mas na época que eu morava em Ohio tinha uma academia só pra mulheres né? eu achei super legal porque aí só eu e a mulher a gente não precisava ficar preocupado com nada só que eu dei moleza assim dei mole né? o que aconteceu? eu não queria pegar um armário na academia não sei se eu não tinha chave ou cadeado alguma coisa e resolvi deixar a bolsa no carro que eu faço isso direto aqui né? só que eu deixei minha bolsa no banco de trás e coloquei um muletom em cima pra esconder e tal e fui lá fui me exercitar aí a hora que eu saí o vidro de trás tava quebrado e tinham levado minha bolsa ai nossa eu fiquei tão arrasada tão arrasada não acreditava que aquilo tava acontecendo aí o pessoal ah mas também deu mole deixou a bolsa não sei o que mas eu senti assim uma invasão muito grande né? então aconteceu aconteceu comigo só que depois um dia depois não foi um dia depois já um dia depois me ligaram falando que acharam minha bolsa então quem roubou só queria dinheiro que eu nem tinha muito pegaram meu cartão de crédito e dinheiro o resto tudo documento deixaram na bolsa e jogaram no terreno aí alguém achou e me ligou e pelo menos eu peguei todos os documentos de volta então isso foi bacana mas essa foi a minha experiência com violência aqui nos Estados Unidos ok acabou de acontecer uma coisa muito engraçada e perfeita pra ilustrar esse momento o assunto do vídeo eu vim aqui na casa da minha amiga trazer umas caixas de som pra ela que a gente tinha extra ela não tá em casa daí eu bati bati na porta ela não tá aí eu peguei e virei a porta e abri e tava aberta e eu gritei o nome dela ela não tá em casa aí eu peguei e fechei e tô esperando aqui fora ia ser legal se a gente entrasse lá e esperasse ela sentadinha no sofá assim nossa gente é perfeita a história perfeita então a porta dela tá aberta e ela não tá em casa é isso aí deixa eu andar por aqui vamos ver olha que bonita essa rua nossa mas essa foi demais de eu ir na casa dela e a porta tá aberta aqui é uma vizinhança muito muito bonita muito linda mesmo e ó tem todos esses caminhos eu gosto muito de andar com o Rolly por aqui mas não é a vizinhança da minha casa não aí tem casas assim tá vendo ó e normalmente eles fazem a separação de casas com árvores também ao invés de colocar muro essas coisas muito bom então é isso pessoal esse foi meu domingo queria só conversar um pouco com vocês sobre segurança realmente depende da área depende da cidade e tal mas eu fiz um suquinho de laranja aqui natural espremi as frutas digo as frutas porque é laranja e limão que eu gosto bem azedinho mas eu tô aqui no meu deck eu vou mostrar rapidinho o meu quintal pra vocês verem como é que as casas são próximas assim Rolly aí tem aqui ó tem uma cerquinha no deck esse ano a gente vai ter que pintar e arrumar quando a gente comprou a casa ele já tava assim meio detonado a madeira esse ano a gente tem que pintar sem falta isso aí ali já são os vizinhos é tudo aberto tá vendo vizinho aqui do lado o nosso é separado por pinheiros e os quintal tem meio uma descida assim é bem gostosinho aí tem a mesa no verão a gente fica aqui bastante fora aqui a churrasqueira né Rolly e você? o que você tá fazendo? o que você tá fazendo? quer fazer xixi? de jogo party? ele quer ir pra dentro eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais de saber um pouco mais nunca esqueçam de avaliar de se inscrever porque aí dá pra ter uma ideia do que vocês gostam ou não e eu vejo vocês amanhã segunda-feira tchau tchau